Silvano Salles Precisamos é sentar e conversar Depois, resolver de vez essa parada Ainda estou tentando entender Aonde eu errei na relação Se algo que eu fiz te fez sofrer Então eu quero te pedir perdão É sempre complicado pra você Por que será que tem que ser assim? Eu uso a vida inteira pra viver E um minuto só pra decidir Deixa eu te mostrar O quanto eu posso te fazer feliz Construir a vida com você É o meu sonho, o que sempre quis Por que será que não consegue ver? Tudo isso é precipitação Esquece um pouquinho de você E tenta ouvir a voz do coração Deixa eu te mostrar O quanto eu posso te fazer feliz Construir a vida com você É o meu sonho, o que sempre quis Por que será que não consegue ver? Tudo isso é precipitação Esquece um pouquinho de você E tenta ouvir a voz do coração Chove, essa noite está tão fria sem você E eu não consigo mais pensar em nada Nós dois Precisamos é sentar e conversar Depois Resolver de vez essa parada Ainda estou tentando entender Aonde eu errei na relação Em algo que eu fiz te fez sofrer Então eu quero te pedir perdão Sempre complicado pra você Por que será que tem que ser assim? Eu uso a vida inteira pra viver E um minuto só pra decidir Deixa eu te mostrar O quanto eu posso te fazer feliz Construir a vida com você É o meu sonho, o que sempre quis Por que será que não consegue ver? Tudo isso é precipitação Esquece um pouquinho de você E tenta ouvir a voz do coração Deixa eu te mostrar O quanto eu posso te fazer feliz Construir a vida com você É o meu sonho, o que sempre quis Por que será que não consegue ver? Tudo isso é precipitação Esquece um pouquinho de você E tenta ouvir a voz do coração Martins Divulgações Vai ligar, vai chorar Vai pedir socorro, vai pedir socorro Vai sofrer, vai penar Vai pedir socorro, vai pedir socorro Silvão Salles, o cantor apaixonado Eu te falei pra não brincar com fogo Pra não se machucar e se queimar Eu te pedi pra não fugir de novo Não cair na besteira e me deixar Mas tudo que falei parece ser em vão Já perdeu a noção Já perdeu a noção, quer me deixar Já me trocou por outro, tem outra paixão Que pena você vai pagar Vai ligar, vai chorar Vai pedir socorro, vai pedir socorro Vai sofrer, vai penar Vai pedir socorro, vai pedir socorro Vai ligar, vai chorar Vai pedir socorro, vai pedir socorro Eu te falei pra não brincar com fogo Pra não se machucar e se queimar Eu te pedi pra não fugir de novo Eu te pedi pra não fugir de novo Não cair na besteira e me deixar Mas tudo que falei parece ser em vão Já perdeu a noção, quer me deixar Já me trocou por outro, tem outra paixão Que pena você vai pagar Vai ligar, vai chorar Vai pedir socorro, vai pedir socorro Vai sofrer, vai penar Vai pedir socorro, vai pedir socorro Vai ligar, vai chorar Vai pedir socorro, vai pedir socorro Vai sofrer, vai penar Vai pedir socorro, vai pedir socorro Vai ligar, vai chorar Vai pedir socorro, vai pedir socorro Vai sofrer, vai penar Vai pedir socorro, vai pedir socorro Vai ligar, vai chorar Vai pedir socorro, vai pedir socorro Vai sofrer, vai penar Vai pedir socorro, vai pedir socorro Silvano Salles, o cantor apaixonado Martins Divucações Você me abandonou Jorando pede pra voltar Duvidou do meu amor Meu sentimento era sincero Agora eu não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Agora eu não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Eu não vou Eu não vou, não vou, não vou Não vou te perdoar Eu não vou, não vou, não vou Você brincou de amar E o que restou Foram lembranças Foram lembranças Nada mais E o céu azul E o céu azul Azul Agora eu não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Eu não vou, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Não vou te perdoar Eu não vou, não vou, não vou Você brincou de amar Eu não vou, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Eu não vou, não vou, não vou Você brincou de amar Martins Divulgações Chegar mais perto vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chegar mais perto vai Quero te ouvir pra lá Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Preciso te deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída Quero te ajudar a ser da minha vida Oh, oh Aprendi um romance Compre a vida Sempre felicidade Vem viver de novo Mas sempre é amor Mas sempre é amor Aprendi um romance Compre a vida Sempre felicidade Vem viver de novo Mas sempre é amor Mas sempre é amor Não vou, não vou, não vou Pegar mais perto vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Pegar mais perto vai Quero te ouvir pra lá Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Preciso te deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída Quero te ajudar a ser da minha vida Oh, oh Aprendi um romance Compre a vida Sempre felicidade Vem viver de novo Mas sempre é amor Mas sempre é amor Aprendi um romance Compre a vida Sempre felicidade Vem viver de novo Mas sempre é amor Mas sempre é amor Tá aprendi um romance Compre a vida Se quer felicidade Vem viver de novo Mas sempre é amor Tá aprendi um romance Compre a vida Se quer felicidade Vem viver de novo Mas sempre é amor 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 O que é isso?